Olha, Fábio, talvez eu acho que uma das primeiras vezes que o auditório do Salão Nobre da Prefeitura recebeu tanta gente para uma audiência. E após a explanação feita pelos responsáveis da Secretaria de Obras da Prefeitura, do Mapa 10, surpreendeu a quantidade de pessoas que se manifestaram e houve realmente uma participação muito grande, desde órgãos como o DEFAP, a própria PATRAN, entidades que estavam presentes e pessoas mesmo da sociedade civil. Então, um assunto da relevância, como é o Mapa 10, e que a audiência tinha o sentido de ouvir as pessoas e encaminhar depois para a Câmara de Vereadores para a votação deste projeto. E eu acho que foi ouvido o clamor de todas as pessoas que estavam presentes na audiência ontem. Então, este assunto será encaminhado para as entidades e, de modo especial, a gente solicitou que seja encaminhado ao Coman, ao Conselho Municipal de Meio Ambiente, que representa uma série de entidades, que tem uma equipe técnica, que tem também um departamento jurídico e que, junto, se possa construir, de fato, o Mapa 10 com responsabilidade. Não que aquilo que tenha sido apresentado não havia falta de responsabilidade, mas há, segundo levantado pela própria bióloga, de fato, uma série de pontos que não há necessidade de serem canalizados, e, sim, há uma necessidade de se fazer o tratamento e de cuidar de quem larga os dejetos. Então, no momento, é muito crítico ambientalmente. A gente, neste momento, está simplesmente destruindo APPs. É necessário, sim, que sejam respeitadas e tornadas elas eficientes neste momento. Para explicar para a comunidade, realmente, que é das pessoas que são leigas, o que é uma APP, o que o município estava querendo fazer e o que defende também a FAPA Pancoto? É, porque o que é uma APP? A APP é uma área de preservação permanente. Então, no momento de uma nascente, também, uma APP é uma área de declividade acima de 45 graus. Perfeito? Então, as APPs, você tem, por exemplo, um riacho que, lógico, as pessoas começam a largar dejetos, começam a ter mau cheiro. Qual é a pressão que a sociedade faz? A pressão é para que a pessoa logo canalize. E nós da FAPAM e como também todas as entidades que estamos, não é este o encaminhamento que deve ser dado. Deve, sim, ser feito o tratamento de quem larga os dejetos, como as estações de tratamento, tudo isso, para evitar que se mantenham vivas essas APPs, porque a água é um líquido realmente muito importante para a humanidade e a gente não pode abrir mão de condená-las. E, lógico, que também havia, eu acredito, outros interesses, porque cabe agora ao poder público fazer o plano de tratamento. Então, lógico, a partir do momento que você considera toda a área consolidada já, você canaliza tudo e aí pode largar o esgoto para onde quer, entendeu? E no projeto correto de preservação das APPs, você tem que separar o esgoto local do pluvial. Agora, juntamente com o Coman, a FAPAM e outras entidades, fazem um novo projeto, um novo encaminhamento, uma nova audiência pública, daí, sim, depois o encaminhamento para a votação? É, porque o Coman, ele reúne todas essas entidades, correto? Reúne uma parte da sociedade civil e também pública, né? Então, o projeto é que, depois de encaminhado este mapa e a gente poder discutir, se convoque uma nova audiência e aí, sim, o projeto de consenso seja encaminhado para a Câmara de Vereadores. A gente espera de não ser pego de surpresa, espera que, de fato, se encaminhe para todas as entidades, de modo especial para o Coman, para que se construa isso e respeitando as gerações futuras e, principalmente, para que as proporções futuras possam continuar tendo água. Existem muitas áreas de APPs aqui no perímetro urbano de Farroupilha que devem, sim, ser realmente preservadas? Olha, a segunda bióloga do DEFAP, entendeu? Só ela relacionou para a gente, no mínimo, cinco. No mínimo, cinco. A ideia que nós temos é, de fato, poder vistoriar todos esses pontos e poder sinalizar quais são as áreas que devem ser preservadas.